Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Irmãos e irmãs sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Neste dia 7 de janeiro de 2022 Nesta sexta-feira com muita alegria que recebemos você aqui Você que vem de perto, vem de longe Para se encontrar com Nossa Senhora Para participar deste momento especial da nossa fé Que é a Eucaristia As boas-vindas a você que reza conosco pela internet Pelo nosso canal no Youtube Você que é internauta não se esqueça de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho para ser avisado Notificado de tudo aquilo que é transmitido aqui Pelo Aparecida ao vivo E nós convidamos você também a deixar nos comentários As suas intenções para esta Santa Missa Que vai começar Meus irmãos e minhas irmãs Que bom ter você aqui Que bom ter vocês ao nosso lado Junto conosco Mesmo que seja virtualmente Nós nos unimos Formamos um só coração Formamos um só corpo Celebrando a alegria do Natal Estamos vivendo nesta semana A sexta-feira Depois da Epifania Epifania que é a manifestação do Senhor E com muita alegria Nós queremos confiar a Nossa Senhora Os nossos pedidos Nossas intenções Na certeza de que ela acolhe cada pedido Cada intenção E apresenta ao seu Filho Jesus Rezamos por você que está aqui No Santuário Nacional Você peregrino Devoto de Nossa Senhora Que veio passar o dia aqui Na terra da Padroeira Rezamos por você Por toda a sua família Rezamos por aqueles que fazem parte Da família dos devotos Grande responsável Por toda a obra de manutenção Acabamento e evangelização Aqui do Santuário Nacional Rezamos ainda pelas intenções Deixadas aqui no Santuário Pelos devotos e devotas De Nossa Senhora E por você Que ligou aqui para a Casa da Mãe Aparecida Colocando suas intenções E seus pedidos Rezamos por você E com você Queremos hoje também Nos alegrar e celebrar O aniversário de casamento De Ezequiel Panzin E Giovannina Martinelli Panzin Nosso coração se alegra Em rezar com vocês Meus irmãos Pelo aniversário de casamento Faz também aniversário hoje Silvânia do Nascimento E Antônio Aparecido Parabéns Aos que celebram hoje O dom da vida a dois A vocês que celebram o matrimônio Parabéns Que Deus conceda a vocês A graça De caminharem Juntos Até o céu Aniversário natalício Do Superior-Geral Da Congregação Do Santíssimo Redentor Padre Michael Breu Nós queremos Rezar Com muito carinho Pelo nosso Superior-Geral Pedindo ao Senhor Que conceda A ele A graça De conduzir A Congregação Do Santíssimo Redentor Os missionários Redentoristas Como bom pastor Queremos ainda Rezar pela saúde De Milton Roberto Silva E por todas as intenções Que nós trazemos Do coração Apresentamos Diante do altar De Deus Pelas mãos De Maria Meus irmãos E minhas irmãs Neste dia Sete De janeiro Nós queremos Estar atentos Aquilo que a palavra De Deus Vem nos ensinar O Evangelho Deixa-nos claro Que a humildade É o caminho Que nos conduz Para Deus Aquele leproso Aproximando-se De Jesus Lhe diz Senhor Se queres Tu tens O poder De me curar Foi humilde E por isso Jesus Estendeu a mão Sobre ele E o curou Nossas relações Sociais Nos ensinam Que o importante É ser importante E Jesus Nos ensina Que o mais importante É a humildade E o serviço De amor Qual será A nossa escolha Meus irmãos E minhas irmãs É com esta reflexão É com alegria No coração Que nós iniciamos A nossa Eucaristia Fiquemos em pé E cantemos Juntos Iniciando a nossa Santa Missa São três reis Que chegam Lá do oriente Para ver o rei Que acaba de nascer Dizem que um é branco Outro cor de jã Outro rei é negro E que vieram ver Um novo rei que nasceu Igual estrela no céu Um novo rei que nasceu Igual estrela no céu E trazem ouro Incenso e mirra Pra festejar O novo rei Que tem poder De majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer Que vai morrer E que nos libertará Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará São três reis que chegam Lá do oriente Para ver o rei Que acaba de nascer Dizem que um é branco Outro cor de jã Outro rei é negro E que vieram ver Um novo rei que nasceu Igual estrela no céu Um novo rei que nasceu Igual estrela no céu Preside a nossa Eucaristia O padre Diego Antônio Missionário Redentorista Trabalha aqui na Casa da Mãe Aparecida E nós queremos acolher também Com muito carinho Os ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão Ministros da Palavra Nos ajuda com o canto Juliana e o Silvio Cantores aqui do Santuário Nacional E também tem muitas outras pessoas Envolvidas nessa transmissão Para que você Aí da sua casa Do seu lar Possa rezar conosco Queremos então Nos acolher mutuamente Com uma calorosa salva de palmas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Meus queridos irmãos Irmãs Somos todos acolhidos Neste amor de Deus Este amor trinitário Que nos introduz No mistério Da epifania do Senhor Ele nos manifesta A sua misericórdia Por isso Com muita humildade Nos aproximemos Do coração de Jesus E nos penitenciemos Cantando Senhor Senhor Que viestes ao mundo Para nos salvar Tem piedade de nós Queria Queria Qu Bang Quavenir Nosse Quavenir O Cristo que continuas a nos visitar Tem piedade de nós Cristo, Cristo, Cristo ele é só Cristo, Cristo, Cristo ele é só Senhor, que vireis um dia Para nos julgar Tem piedade de nós Queria, queria, queria Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Por todas as intenções que foram mencionadas no início desta celebração, também rezamos pelo descanso eterno da senhora Maria Isabel Rosa Reis, irmã da colaboradora do nosso convento redentorista, Ana Paula, para que Deus a acolha no reino dos céus e dê o conforto para a sua família. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refugia e cresça em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, amados irmãos e irmãs. Escutemos com carinho, com atenção, a Palavra de Deus. A Palavra nos manifesta aquele que é nosso Senhor e nos mostra a direção que devemos seguir. Leitura da Primeira Carta de São João Caríssimo Quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito de Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Seu Filho. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião Ó Sião Canta louvores ao Teu Deus Pois reforçou com segurança as Tuas portas e os Teus filhos em Teu seio abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém A paz em Teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia Suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz corre veloz Glorifica o Senhor Jerusalém Anuncia a Jacó Sua palavra Seus preceitos Suas leis A Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou Os seus preceitos Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Aleluia 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 Aleluia, Jesus fregava a boa nova, o reino anunciando E curava toda espécie de doenças entre o povo Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso Vendo Jesus o homem, o homem caiu a seus pés e pediu Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica purificado E imediatamente a lepra o deixou E Jesus recomendou-lhe Não digas nada a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote E oferece pela purificação O prescrito por Moisés Como prova de tua cura Não obstante, sua fama ia crescendo E numerosas multidões acorriam para ouvi-lo E serem curadas de suas enfermidades Ele, porém, se retirava para lugares solitários E se entregava à oração Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Podemos nos sentar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Fraternalmente saúdo Padre Henrique, meu confrade Todos vocês, queridos irmãos e irmãs Ministros da Palavra, da Eucaristia, nossos músicos E a você que reza conosco pelo Aparecida ao vivo Sem dúvidas Estar na presença de Deus É uma epifania Durante toda esta semana A igreja nos convida A meditar este mistério Da manifestação de Deus Na vida humana e na história É Deus que se revela Através de Jesus O verbo do Pai feito carne Que veio habitar no meio de nós A palavra epifania Ela tem como origem o grego Que significa manifestação É Deus que se manifesta É Deus que se revela É Deus que se antecipa Para caminhar com o ser humano A iniciativa sempre é de Deus É Deus que tem este desejo Enlouquecido De estar próximo de nós De fazer presença No meio do seu povo Quem ama Sempre deseja estar perto E é assim que Deus manifesta o seu amor Através da sua proximidade E a vida de Jesus Toda a vida de Jesus Foi e continua sendo uma epifania Desde sua encarnação A sua vida missionária Sua morte Sua ressurreição São sinais visíveis Da sua manifestação Da sua epifania E a igreja continua Esta missão de manifestar A glória de Deus Através da proclamação da palavra Da celebração dos sacramentos E desta presença do Senhor No meio de nós Quando formamos comunidade Para celebrar este mistério Meus queridos irmãos e irmãs O Evangelho de São Lucas Que nós ouvimos Nós estamos diante de uma epifania De uma manifestação de Deus Durante toda esta semana Nós meditamos epifanias Registradas na palavra de Deus A multiplicação dos pães e dos peixes Jesus caminhando sobre as águas Jesus que se proclama Como anunciador da palavra Como portador do Espírito E hoje nós temos Jesus que se manifesta A presença de Deus Através da cura A antífona Da nossa aclamação ao Evangelho Nos diz assim Jesus pregava a boa nova O reino anunciando E curava Toda espécie de doença Entre o povo Meus queridos irmãos e irmãs A realidade das enfermidades Da doença É algo que toca A nossa sensibilidade Nos toca a sensibilidade Porque fala de sofrimento Fala de dor Fala daquilo que existe De mais íntimo Da nossa humanidade Hoje graças a Deus Nós temos meios Através da ciência Para aliviar a dor Para aliviar o sofrimento Mas A liturgia da palavra Nos convida A mergulhar na história Jesus que cura Um homem Leproso Hoje nós conhecemos A lepra Como ranceníase Mas naquela época A lepra Era uma doença Muito estigmatizada Além de ter O seu efeito natural Como doença Ela também tinha Um caráter Sócio-religioso As pessoas que Eram infectadas Pelo vírus Da lepra Eram rejeitadas Pela sociedade Eram excluídas Quando nós Lemos a palavra De Deus Desde o ano Três mil Antes de Cristo Já se havia Registros De pessoas Que sofriam Com esta enfermidade Então nós estamos Diante de uma doença Milenar Milenar Uma doença Que nós podemos Associar com este Tempo que nós Estamos vivendo Este tempo de Pandemia Em que as pessoas Eram isoladas Do convívio social Mas na época De Jesus Na época Em que nós Temos o registro Da palavra De Deus Não se havia Meios Possíveis Para o tratamento Da lepra Uma pessoa Que contraia Esta doença Ela estava Condenada A morte E no antigo Testamento Já no livro De Levítico No capítulo 13 Nos diz assim Que quando uma Pessoa Estava Infectada Pelo vírus Da lepra Ela deveria Utilizar Roupas Rasgadas Ela não Poderia Pentear Os cabelos E ela Deveria Utilizar Um sino Um sininho Amarrado Ao pescoço Para que Todas as Pessoas Soubessem Quando se Aproximassem Alguém Que estava Impuro Olha Olha só Como era Um estigma Social A pessoa Que tinha Lepra Era considerada Impura Como se Estivesse Carregando Um castigo De Deus Como uma Condenação Divina Meus Irmãos Minhas Irmãs Estamos Diante De uma Realidade De morte A lepra Não era Apenas Uma Enfermidade Mas era Uma Condenação A morte E as Pessoas Eram Contagiadas Aquele Vírus Era Propagado Através Da Respiração Do ar Mas Sobretudo Através Do toque Assim Como o Vírus Da Covid 19 E Jesus Diante Daquele Homem Condenado A morte Diante Daquele Homem Isolado Da Comunidade Jesus Indo Visitar Aquela Cidade O Homem Se joga Aos Pés De Jesus E Jesus Toca Aquele Homem Isso é Muito Importante É o Coração Do Texto Bíblico Jesus Toca A Ferida Jesus Toca A Enfermidade E Através Do Toque De Jesus Aquele Homem É Purificado Aquele Homem É Curado A Epifania De Se Manifesta Através Do Toque E Do Mesmo Modo Que Jesus Toca Aquele Homem Ele Também Quer Tocar No Nosso Coração Tantas Vezes Ferido Tantas Vezes Machucado É Jesus Que Vem Tocar A Nossa Realidade Este É O Mistério Da Encarnação É O Deus Invisível Que Vem Tocar Na História Humana Que Desce Do Céu Que Se Desfaz Da Sua Divindade Para Tocar A Nossa História Para Tocar A Nossa Realidade Ferida É Deus Que Vem Caminhar Com O Seu Povo Nós Estamos Diante De Uma Epifania Do Amor Um Deus Que Livremente Toca A Nossa Vida Meus Irmãos Irmãs É Um Deus Enlouquecido Jesus Revela Um Deus Enlouquecido De Amor Que Toca Toda A Nossa História E A Nossa Realidade Na Primeira Leitura Que Ouvimos De São João Durante Toda A Semana Nós Ouvimos O Texto Da Primeira Carta De São João João Deixa Isso Muito Claro É Necessário Dar Testemunho Daquele Que Nós Cremos Daquele Que Nós Amamos E Cristo É A Manifestação De Deus Cristo É A Verdade Revelada Pelo Pai Tudo Aquilo Que Os Nossos Olhos Viram Que Nossas Mãos Tocaram Do Verbo Da Vida Nós Damos Testemunho Pela Fé Nós Estamos Diante De Um Mistério Que Muitas Vezes A Nossa Ciência Humana É Incapaz De Explicar Em Sua Totalidade Mas Somente Pela Fé É Possível Fazer A Experiência Do Mistério De Deus E São João Nos Ensina Que A Verdade De Cristo Vem Através De Três Elementos Da Água Do Sangue E Do Espírito A Água Que Simboliza Para Todos Nós A Vida Cristo Veio Da Carne O Ser Humano Como Todos Nós A Vida Humana O Espírito Que Age Através Das Atitudes De Jesus O Sangue Já Prefigurando A Sua Morte Aquela Epifania Maior Que Deus Se Manifesta Todo Completo Através Da Cruz A Redenção Abundante Do Senhor Que É Manifestada Na Cruz E Finalmente A Verdade De Cristo Manifestada Pelo Espírito É A Missão O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Porque Não Me Ungiu Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres E Cristo É O Ungido Do Pai A Palavra Cristo Significa O Ungido E Jesus O Homem De Nazaré Aquele Homem Histórico Nascido Do Ventre De Maria Ele Também É O Cristo De Deus O Ungido Do Pai Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres E E Qual É A Boa Nova Que Jesus Veio Anunciar A Salvação Todo O Povo De Israel Esperava O Messias Que Viesse Anunciar A Salvação Mas Jesus Não Veio Anunciar A Salvação Jesus É A Salvação Ele É A Salvação Ele É O Cristo De Deus O Ungido Do Pai Que Nos Veio Anunciar Que Hoje É O Tempo Da Graça De Deus Meus Queridos Irmãos Irmãs Nós Também Queremos Fazer Esta Experiência Do Amor De Deus Em Nossa Vida Deixar Jesus Tocar O Nosso Coração Deixar Jesus Tocar As Feridas As Angústias Os Problemas O Nosso Coração Tantas Vezes Machucado Queremos Pedir Que Deus Venha Curar A Nossa Vida Que Ele Venha Transformar O Nosso Coração Num Coração Semelhante Ao Coração De Deus Um Coração Cheio De Amor De Misericórdia De Bondade Hoje Nós Celebramos A Primeira Sexta Feira Do Mês A Primeira Sexta Feira Do Ano E Nós Recordamos Do Sagrado Coração De Jesus E Nós Queremos Pedir Que Este Coração Possa Enradiar Amor E Misericórdia Também Em Nossa Vida E Que Assim Como Maria Que Foi Um Reflexo Do Amor De Deus Maria Que A Estrela Que Assim Como A Estrela Que Guiou Os Magos Do Oriente Para Adorar Jesus Maria É Esta Estrela Da Igreja Que Nos Conduz Todos Até Jesus Ele É A Luz Resplandecente É O Clarão Do Pai Que Vem Para Iluminar Toda Nossa Vida Diante Deste Mistério Que A Mãe De Jesus Que Nossa Senhora Aparecida Interceda Por Todos Nós Assim Seja Amém Fiquemos Todos De Pé Queremos Agora Elevar Com Muita Confiança As Nossas Preces Na Certeza Da Presença Do Senhor No Meio De Nós E A Cada Oração Nós Vamos Rezar Dizendo Senhor Deus Da Vida Ouvimos Todos Senhor Deus Da Vida Ouvimos Abençoai Os Que Buscam Em Vós A Paz A Saúde A Esperança E A Salvação Senhor Deus Da Vida Ouvimos Abençoai E Inspirai Os Que Labutam A Favor Dos Sofredores Fortalecendo Na Esperança Da Vida E Da Dignidade Senhor Deus Da Vida Ouvimos Abençoai Os Povos E Nações Raças E Culturas Para Que Todos Encontrem A Paz A Concórdia E A Harmonia Senhor Deus Da Vida Ouvimos Ó Pai Santo Só Em Vós Temos A Vida E A Paz Fortalecei Nos Na Fé E Na Esperança Da Salvação Em Vosso Filho Jesus Que Convosco Vive Reina Pelo Século Sem Fim Amém Irmãos Irmãs Podemos Sentar É Momento Do Ofertório Apresentamos Ao Senhor Nossos Dons Apresentamos Os Frutos Da Terra E Do Trabalho Pão E Vinho Que Vão Se Tornar Para Nós Corpo E Sangue De Cristo Faça Também Sua Oferta Você Que Está Aqui No Santuário Nacional Nos Cofres Espalhados Em Todo Santuário Nacional Faça Seu Gesto Concreto Queremos Contar Com Você Para Continuar Anunciando O Evangelho Acolhendo Os Devotos De Nossa Senhora Com Tanto Carim Aqui Em Sua Casa E Para Isso Contamos Com Você Seja Missionário Conosco Você Que Nos Acompanha Pela Internet Pode Também Fazer A Sua Oferta Ligando Para 0300 210 1210 Ou Basta Você Entrar No Nosso Portal A 12.com Barra Doação Desde Já Nós Agradecemos A Sua Generosidade Na Alegria De Ofertar Cantemos Vou Levar A Deus Voltar Meus Dons O Bem Que Pratiquei E Meus Desejos Bons Vou Levar A Deus Voltar Meus Dons O Bem Que Pratiquei E Meus Desejos Bons Sobre Altar Oferecemos Pão E Vinho Ao Senhor Como Cristo Recebeu Coisas Simples Do Pastor Vou Levar A Deus Voltar Meus Dons O Bem Que Pratiquei E Meus Desejos Bons Vou Levar A Deus Voltar Meus Dons O O O Pratiquei E Meus Desejos Bons Orai Irmãos e Irmãs Para que este Sacrifício Meu e Vosso Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a Glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Acolhei Ó Deus Nós Os Pedimos As Oferendas Do Vosso Povo Para que Alcancemos Para que Alcancemos Os Celestes Sacramentos O Que Professamos Por Nossa Fé Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Revelastes Hoje O Mistério De Vosso Filho Como Luz Para Iluminar Todos Os Povos No Caminho Da Salvação Quando Cristo Se Manifestou Em Nossa Carne Mortal Vós Nos Recriastes Na Luz Eterna De Sua Divindade Por Essa Razão Agora E Sempre Nós Os Unimos Aos Anjos E A Todos Os Santos Cantando A Uma Só Vós Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Os 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 Osana, osana, osana das alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos da vossa filha Maria Isabel Rosa Reis Que hoje chamastes deste mundo a vossa presença Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo Pelo batismo Participe igualmente de sua ressurreição Concedei-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também dos outros irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus A Senhora Aparecida Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Eis diante de nós a epifania do Senhor A sua presença sacramental em nossa vida e na vida da igreja E nós como irmãos e irmãs reunidos ao redor deste mistério Queremos rezar a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Livrai-nos desta pandemia E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo salvador Vosso é o reino, o poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Irmãos e irmãs Na frente do ministro Na frente do ministro da Eucaristia Tá bem? Você que reza conosco Pela internet Pela Aparecida ao vivo Faça sua comunhão espiritual Reze meu irmão e minha irmã Com as palavras de Santo Afonso Que nos ajuda a sentir Jesus Mais de perto Meu Jesus Creio que estás realmente presente No Santíssimo Sacramento Eu vos amo sobre todas as coisas E desejo receber-vos em minha alma Já que não posso receber-vos Sacramentalmente Vinde ao menos espiritualmente Ao meu coração Senhor o nome todo a vós Como se já vos tivesse recebido Não permitais Que torne a separar-me de vós Amém Cristãos Vinde todos Com alegres cantos Ó vinde Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos Ó vinde Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador Amém O Evangelho O Senhor Amém 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 Nós igualmente, cheios de alegria, Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, Graças e louvores se dê em todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, ó Deus, pela participação neste sacramento, Entrais em comunhão conosco, Fazer que sua graça frutifique em nós, E possamos conformar nossa vida aos dons que recebemos, Por Cristo nosso Senhor, amém. Irmãos e irmãs, nós vamos, antes da bênção final, Do envio missionário, Para vivermos tudo aquilo que aprendemos da Palavra de Deus, Nos consagrar a Nossa Senhora. Por isso, levante sua mão em direção, A imagem de Nossa Senhora, E vamos entregar a ela o nosso coração, Renovar nossa consagração, A Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, Consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis, Consagro-vos a minha língua, Para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção, Consagro-vos o meu coração, Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, No ditoso número de vossos filhos e filhas, Acolhei-me debaixo de vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades, Espirituais e temporais, Sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos, E dar-vos graças no céu, Por toda a eternidade, Assim seja. Cantemos juntos, Dá-nos a bênção, Dá-nos a bênção, Oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Dá-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha, Padroeira do Brasil Desça sobre todos nós, sobre nossas famílias e comunidades A alegria, a saúde, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor seja a nossa força Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Irmãos e irmãs, saudemos com carinho a imagem de Nossa Senhora Aparecida Viva Senhora Aparecida Viva Rainha Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva Cantemos Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Regeração Montem butor Estos Geração Estou pensando em Alex